A hora da velocidade, o brasileiro Hélio Castro Neves fechou a pré-temporada da Fórmula Indy como um dos favoritos ao título deste ano. Depois de dois dias de treinos, mais de 10 horas na pista, a pré-temporada no Alabama termina com perspectivas bem diferentes para os três pilotos brasileiros. Para Bia Figueiredo, será uma temporada de aprendizado. Vitor Meira tem carro para sonhar com a primeira vitória, mas não dá para lutar pelo campeonato. Já Hélio Castro Neves é um dos favoritos ao título. A Penske foi a mais rápida em todos os treinos, colocou seus três pilotos entre os quatro mais rápidos. Essa superioridade da Penske não pode ser considerada uma surpresa. No ano passado, a equipe também sobrou nesse tipo de pista, só que não ganhou o campeonato, porque não teve a mesma competência nos circuitos ovais. O pessoal aprendeu na parte dos pitstops. A performance foi muito boa, a gente quer manter a performance, mas em algumas áreas, como nos ovais, a gente quer melhorar um pouquinho, principalmente no pitstop. Na Fórmula Indy, o mais rápido ganha corrida, o mais regular ganha campeonato. A Bia Figueiredo Obrigado.